E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Eu ia buscar alguma parada legal que ele gostasse bastante. Vamos lá, ele fala, caralho, isso aí é presente do Saulinho. Tem que ser algo diferente. Essa desert aqui é uma skin diferente? É difícil você achar alguém jogando com essa desert aí. Ela é uma skin diferente, velho. Essa daqui, o Gaiasco vai bater o olho. Caralho, isso aí é o Saulão que ganhou para nós. Vamos atrás dela. Cupom SONHO, 40% de bônus, 100 dólares, vai virar 140 e bora. Deserte Hipnótica. Pode ser essa daqui de 144. Não vamos ser gulosão, não. A gente quer ganhar para ele aqui. Vamos dar uns 4 tiros de 2,50 só para ver uma parada. Só para sentir como é que está o negocinho. Segundo falhou também. O terceiro falhou também. E o quarto falhou também. 38, 77, 20, 58. Então vamos dar mais 4 tiros aqui de 2,50. 1, 2, 3, 4. Tem 28, 82, 30, 24. Caramba, vocês perceberam que toda vez está pagando aqui no terceiro? Em teoria, a gente esquipa 2 e dá o tiro. 1, 2, 36. 1, 2, 4. Não vou olhar o provérbio. Caralho, era só um pouquinho mais. Era só ter jogado um pouquinho mais. 1, 2, 3. Ah, eu jurei. Eu jurei que ia pagar. NT, NT, NT. Só que sem nada, ninguém sairá. No caso, eu vou dar um chorinho aqui para o Gaeski de 50 dólar e vai ter 3 caixas covert, velho. Então vamos abrir aqui, 3 caixas covert. Já era, 57 dólar está lá. O que vier está ótimo. Essa caixa jaguara é bem boa. Aí, 46. O que vocês acham de um tilhambaço agora? Um tilhambaço nela, assim, à toa, como quem não quer nada. Sei. Paga, caralho! Nem fudendo! Vamos! Coisa boa, velho! Coisa boa! Aí, aqui, ó. No tiro da misericórdia, pagou ela. E a gente tinha aberto 3 caixas covert. Querendo ou não, pagou 40 e poucos dólares, né? 40 e poucos dólares. Então, aqui saiu com 200, quase. Quase 200 dólares. Veio sem nenhum adesivo. Essa caixa jaguara, uma curiosidade dela é que ela é uma das skins mais antigas do CS, tá? Ela foi lançada em uma caixa da coleção de esportes de férias lá em 2014. Vai fazer 10 anos, ano que vem, que essa skin já está no jogo. Ela é uma das skins mais antigas que tem no CS, velho. E essa desert aqui também é tão antiga quanto a caixa jaguara. E, mano, eu diria que essa daqui, se pá, é a desert mais antiga do CS, tá? Porque a caixa mais antiga do CS é a caixa de armas do CSGO, né? Essa daqui é a caixa mais antiga do CS. E dentro dela está justamente a Desert Eagle Hipnótico. Que é a que a gente ganhou pro Gaesk. Então, creio eu que essa é a Desert Eagle mais antiga que tem no CS, velho. E chegou, inclusive. Ela veio nova de fábrica e vale R$662. Olha lá, vamos dar uma olhada nessas skins aqui do Gaeskzão. Lá dentro do CS2. Bonita, né, clã? Ela veio bem desgastada. Bonitinha, bonitinha. Eu acho maneira essa skin. Caralho! Irmão, literalmente, essa skin aqui no CS2, quando ela está veterana de guerra, ela apaga o verde e fica só o jaguar. Vou mostrar pra vocês aqui o macajaguar sem ser veterana de guerra. Pra vocês verem como que é ela. Tem todo um detalhe verde nela. Todo um detalhe verde. Tem vol... Detalhe não, né? Tem toda uma pintura verde mesmo nela. Agora, a do Gaeskzão, que está veterana de guerra, literalmente some toda essa parte verde. Essa daqui está float 066. E fica só o jaguar, mano. Aí, a gente não sabia que a Valve tinha mexido nessa jaguar, né? A gente não sabia. Agora, sabe? Eu não sabia, pelo menos. Eu não sabia. Sempre foi assim, careca. Mano, então eu também não sabia disso. Eu vou olhar lá no CSGO. Eu posso inspecionar essa skin lá no CSGO. Eu não sabia disso. É, mano, todas são assim. Pegou veterana de guerra. Tem umas que tem um desgaste a mais. Essa daqui deve ser 087. Deixa eu ver uma mais na moral. 066. É, mano. É isso. É isso aí mesmo. Olha aqui a do Gaeskzão. Que da hora, mano. E a Desert Eagle Hipnotic? Ela está prateadaça com os detalhes aí em linhas pretas. Caralho, sensacional, velho. E brilha, hein? E brilha, hein? É tipo uma zebra. Tipo uma zebra. Tipo uma zebra. Se tem algo que me surpreendeu, foi a AK Jaguar veterana. Me surpreendeu muito. Pra mim, ela ia vir toda fodida, toda lascada. Mas, na verdade, ela veio toda cinza padrão. Como se fosse uma AK-47 default mesmo. Vanilla. CSGO.net cupou um sonho. Profitamos na conta do Gaesk. Com o tiro final. Foi o quê? Foi 14 dólares? 14 dólares virou essa Desert aqui no tiro final, velho. Ah, como é bom profitar na conta de vocês. Espero que você goste da Desert, Gaeskzão. Olha só como é que era a AK Jaguar, pô. Ó, a do Gaeskz aqui, veterana de guerra. Sendo bem sincero, ficou muito mais legal no CS2. E diga-se de passagem... Ó, vou mostrar também a Desert, como é que era no CSGO. A Desert ficou muito mais legal no CS2. Tipo muito, mil vezes mais legal. E eu quero mostrar pra vocês aqui como que é uma testada em campo da Jaguar. No CS2, eles acabaram com a Jaguar. O pente dela tá toda lascada, uma testada em campo. No CSGO, ela é linda e tal, ó. Da hora demais. Aí chega no CSGO, no CS2, tá toda lascada. Então, eles deram uma mexida na veterana de guerra que foi bem good. A minimal era. A minimal era que mal tem desgaste. No CS2, o pente tá todo fodido. É, velho. Eu gostei. Eu gostei. Diferenciada a AK no CS2. Parabéns, Gaeskz. Deixa o like no vídeo. CSGO net com um bom sonho, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.